Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do DETRAN, como também para passar em concursos públicos. Questões sobre alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Questão de número 1. Sobre a Lei 14.071 de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como letra A, secretário executivo do DETRAN, Letra B, secretário executivo do CONTRAN Letra C, secretário executivo do DETRAN Letra D, secretário normativo do CONTRAN Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B, marque a letra B, secretário executivo do CONTRAN Essa é a alternativa correta Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo Questão 2. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses Letra A, limite de 40 pontos Caso não conste nenhuma infração gravíssima Letra B, limite de 30 pontos No caso de uma infração gravíssima Letra C, limite de 20 pontos No caso de duas ou mais infrações gravíssimas E letra D, todas acima estão corretas Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D, todas acima estão corretas Significa que todas as alternativas acima estão corretas Então, a alternativa A Limite de 40 pontos Caso não conste nenhuma infração gravíssima Na letra B, limite de 30 pontos No caso de uma infração gravíssima E a letra C, limite de 20 pontos No caso de duas ou mais infrações gravíssimas Vamos à próxima questão Questão 3 Para motoristas profissionais, o limite será de Letra A, 40 pontos Independente do tipo de infração que venha a cometer Letra B, no entanto, sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação para fazer o custo de reciclagem No período de 12 meses Letra C, as alternativas A e B estão corretas Letra D, as alternativas A e B Estão incorretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C As alternativas A e B estão corretas Então, está correto Para motoristas profissionais O limite será de 40 pontos Independente do tipo de infrações que venha a cometer No entanto, sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação para fazer o custo de reciclagem No período de 12 meses Então, essas duas aqui estão corretas Então, marca a letra C Vamos à próxima questão Questão 4 Letra D Apenas A e B estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Apenas A alternativa A e B estão corretas Cuidado aqui na palavra apenas Aqui é uma pegadinha Mas Está correta A letra A Infrações leves e médias serão sujeitas a advertência Ao invés de multa Já com A nova lei E a letra B Apenas para motoristas sem residências Semelhantes Significa que É infrações semelhantes Nos últimos 12 meses Vamos à próxima questão Questão 5 O novo Código de Trânsito Brasileiro Aumentou de 5 para 10 anos O tempo de validade da CNH para condutores com até Letra A 50 anos de idade Letra B Mantendo a renovação a cada 5 anos Para motorista entre 50 e 70 anos E letra C E a cada 3 anos para os que estiverem acima dos 70 anos Letra D As alternativas acima Acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As alternativas acima Estão corretas Vamos à próxima questão Questão 6 A nova lei Também cria o registro nacional positivo de condutores Com o objetivo de Letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram Que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação nos últimos 12 meses Letra B Letra B Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação nos últimos 6 meses E a letra D E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a letra Correta A alternativa correta É a letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação de trânsito Passível de pontuação nos últimos 12 meses Essa letra A A letra A aqui está errada Aqui Aqui é a alternativa B Então a alternativa correta é a letra A Esse é o objetivo Da lei Dessa nova lei É criar um registro nacional positivo de condutores Vamos à próxima questão Questão 7 Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra B O registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra C O novo código Para beneficiar os infratores Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Então É uma das vantagens previstas É que o governo, estados e municípios poderão usar O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Vamos à próxima questão Questão 8 O exame toxicológico fica como obrigatório para Letra A Motoristas profissionais das categorias C, D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra B Motoristas profissionais das categorias D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra C Motoristas profissionais das categorias C, D e E E os que transportam carawattes e que transportam carembodinhas carpersonal sequignon heelsnothing influencers e que transportam car lasers pulelingóис mang Book des contra 8 Letra D Lascasteria D e que transportam car árabes depósitos e que transportam cargos perigosos e que transportam cargos perigosos e que transportam cargos perigosos e que transportam cargos perigosas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A E a alternativa correta é a letra?. Letra A motoristas profissionais da categoria C, D, E e E Também está contendo aqui na questão. Que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo Código de Trânsito, que é o CTB, os faróis, letra A, precisarão estar acesos durante o dia, letra B, apenas em rodovias de pistas simples, letra C, precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples, letra D, todas estão corretas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Cuidado aqui, a palavra apenas, mas é a resposta correta. Ele vai, os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia pelo novo Código de Trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Uso de cadeirinhas continua obrigatório para... Letra A. Crianças com até 10 anos. Letra B. Que tenham menos de 1,45 m. Que é 1,45 m de altura. Letra C. Alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase de sua infância. Letra D. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatório para crianças com até de 10 anos. Letra D. Que tenham menos de 1,45 m de altura. Que é 1,45 m de altura. E a letra C também está correta. Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância. Então, todas as alternativas acima estão corretas. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório. Letra A. Será a partir de abril de 2021. Letra B. Somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A será a partir de abril de 2021. Isso para o mês já está valendo. E será obrigatório. E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Vamos à próxima questão. Questão 13. O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 autorizará que... Esse novo Código de 2020 é as alterações. É porque vai valer agora em 2021, em abril. Letra A. Orgos municipais de trânsito com CET em São Paulo. Letra B. Estaduais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. E a alternativa B também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Os veículos novos terão que sair de fábrica com... Letra A. A luz de rodagem diurna. Farol especial para uso durante o dia. Letra B. A luz de farol alto mudado. Letra C. O farol de luz baixa modificado. Letra D. O espisca-pisca modificado. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia. Isso aí terão que sair de fábrica os veículos novos. Já com essa mudança. Vamos à próxima questão. Questão 15. A nova lei de trânsito também inclui como... Letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. Letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. É a infração grave. Está correta. E a letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 16. Assinala a alternativa errada. Os motoristas escolherão receber multas por um... Letra A. Sistema eletrônico. Letra B. Se ele reconhecer a culpa pela infração. Letra C. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 40% do desconto e desconto no valor da multa. Letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderão ter 50% de desconto no valor da multa. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa incorreta, que está pedindo a alternativa errada. É a letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 50% de desconto no valor da multa. Aqui está errado. O correto é essa alternativa aqui da letra C. Aqui está errado. E também a letra B está correta. Se ele reconhecer a culpa pela infração e a alternativa A, sistema eletrônico também está correto. Eles vão receber multas por um sistema eletrônico. Essas três aqui estão corretas. A alternativa incorreta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 17. Artigo. Esse artigo aqui é do CTB. Artigo 10A. Poderá ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Letra A. Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Letra B. Somente representantes do CONTRAN. Letra D. Representantes do CONTRAN e do CENTRAN. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vamos à próxima questão. Questão 18. O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de... Letra A. Sinalização horizontal ou vertical. Letra B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. A letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B se completam. Significa que a alternativa A está correta. Sinalização horizontal ou vertical. E se completa com a B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por... Letra A. Representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B. Ou dos ministérios representados no CONTRAN. Conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas. A e B se completam. Aqui é uma letra S. As alternativas A e B se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B se completam. Então, a alternativa A está correta. E se completa com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão 20. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Letra A. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. As alternativas A e B estão erradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Indicando a proximidade dos veículos. Neste caso, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Então, essas duas aqui se completam. Questões sobre direção defensiva. Questão 21. Na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente. Qual atitude a seguir? Letra A. Mudar e direção sem sinalizar. Letra B. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C. Deixar acontecer. Letra D. Acionar o freio de mão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente. A atitude correta é pisar no freio. Aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A. Procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B. Se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D. E a letra D. Reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Diante das condições adversas de tempo, o condutor do veículo não deve procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Já ele pode procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Também pode, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. E também reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. No caso, a letra A, a letra B e a letra C e a letra D, é que o condutor deve fazer. Agora, não deve é a letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. É o que está pedindo a questão. Veja aqui. O condutor do veículo não, não deve fazer. Tenha cuidado na palavra não, nessa negação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto. Poderá? Letra A. Evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B. Desviar a faixa de luz que permite a visualização da sinalização. Letra C. Provocar penumbra. Letra D. Ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo. Vindo em sentido oposto. Poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Vamos à próxima questão. Questão 24. A distância de segmento é definida como? Letra A. Soma da distância de frenagem com a distância de parada. Letra B. Soma da distância de reação com a distância de frenagem. Letra C. Aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E a letra D. Soma da distância de reação com a distância de parada. A alternativa correta é a letra C. A distância de segmento é definida como? Aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Vamos à próxima questão. Questão 25. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto. Fica de repente sem freios. A atitude correta neste caso é? Letra A. Acionar as luzes de emergência. Pisca alerta. Buzinar e puxar com força o freio de mão. Letra B. Reduzir as marchas suavemente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Letra C. Reduzir para a segunda marcha. Deixar os pés nos pedais de embreagem. Na embreagem e freio ao mesmo tempo. E puxar com força o freio de mão. A letra D. Colocar o câmbio em ponto morto e puxar com força o freio de mão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Um condutor trafegando com um veículo a 90 km numa rodovia pavimentada em trecho reto. Fica de repente sem freios. A atitude correta neste caso é reduzir as marchas suavemente até chegar à primeira. E puxar o freio de mão suavemente. Alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 26. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve... Letra A. Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Letra B. Utilizar o freio aos poucos e sucessivamente. Letra C. Deixar o veículo em marcha reduzida. Letra D. Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é... Letra A. Ouvir música suave em volume moderado. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Letra C. Fazer uma refeição leve antes de dirigir. E a letra D. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. É a alternativa correta. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é conversar ao celular no modo viva voz. Vamos à próxima questão. Questão 28. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas à condição adversa de vias? Letra A. Chuva e neblina. Letra B. Desvio e buracos. Letra C. Granizo e pista e escorregadia. Letra D. Morro e granizo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Chuva, neblina, granizo e pista e escorregadia. São condições adversas de tempo. Agora, desvio e buracos são condições adversas de vias. Essa é a alternativa da letra B. Vamos à próxima questão. Questão 29. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Letra A. Baixo nível do óleo do sistema de transmissão. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. Letra C. Indicação no painel de falhas no sistema de arrefecimento. E a letra D. Falta de estabilidade em curvas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra B. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. O baixo nível de fluido no reservatório. Isso é no reservatório do fluido de freio. Se ele estiver baixo, pode causar um problema no freio. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 30. Os riscos e os perigos à questão sujeito. Os usuários no trânsito estão relacionados com... Os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e... Letra A. As ações governamentais. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. O comportamento das pessoas. Letra D. Ao sistema de iluminação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Os riscos e os perigos à questão sujeito. Os usuários no trânsito estão relacionados... Com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e o comportamento das pessoas. Alternativa C. Questões sobre meio ambiente. Questão 31. Indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento nos veículos modernos. A direção que ajuda a diminuir o esforço físico é... Letra A. Dinâmica. Letra B. Normal. Letra C. Elétrica. Letra D. Mecânica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É a dinâmica. É que vai ajudar a diminuir o esforço físico. Questão 32. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema, desde que... Letra A. Regule periodicamente o motor. Letra B. Mantenha o silenciador em bom estado. Letra C. Não utilize livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Letra D. Todas as respostas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Todas as respostas acima estão corretas. Então... Regulagem periódica do motor está correta. Mantenha o silenciador em bom estado também vai ajudar a redução do problema da poluição sonora e não utilizar livremente dispositivos sonoros dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 33. Alguns dispositivos existentes em seu veículo têm a finalidade de diminuir a poluição lançada ao ambiente. Isso é feito através da redução do consumo de combustível e melhor controle na emissão de gases poluentes. Qual desses dispositivos não agrega as funções acima mencionadas? Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. O carburador. O carburador não vai diminuir a poluição sonora. Já a ingestão eletrônica ajuda. A sonda lambada também ajuda. Sonda lambada também ajuda. O catalisador também ajuda. Menos o carburador. Isso aí não agrega. Veja aqui a palavra não agrega. Vamos à próxima questão. Questão 34. O condutor de veículos que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semifichada está. Letra A. Cumprindo a legislação de trânsito. Letra B. Cometendo uma infração. Letra C. Perdendo tempo e perturbando o trânsito. Letra D. E agindo com sentimento de solidariedade. Cortesia e respeito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Vamos à próxima questão. Questão 35. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição no ar, do ar, são aqueles. Letra A. Que utiliza como combustível o diesel ou a gasolina. Letra B. Que utiliza o sistema elétrico. Letra C. Movidos à propulsão humana. Letra D. Movidos à tração animal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Que utilizam como combustível o diesel ou a gasolina. Esse tem maior potencial de poluição do ar. Questão 36. O comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. Letra A. Preservar o meio ambiente. Letra B. Manter regulados o motor e o escapamento. Letra C. Jogar ponta de cigarro nas estradas. Letra D. Evitar jogar lixo nas vias públicas. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Jogar ponta de cigarro nas estradas. É um comportamento inadequado. Veja aqui. Inadequado. Do condutor de veículo no trânsito. Já preservar o meio ambiente. É um comportamento adequado. Manter regulados o motor e o escapamento. Também. E evitar jogar lixo nas vias públicas. Também é um comportamento adequado. O único inadequado é jogar ponta de cigarro nas estradas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Letra A. Letra A. Amperímetro. Letra B. Termômetro. Letra C. Odômetro. Letra C. Manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Termômetro. Veja que está falando sobre temperatura. E quem mede temperatura... A temperatura do motor é o termômetro. Termo. Já está falando. Temperatura. Vamos à próxima questão. Questão 38. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se... Letra A. Alimentação. Letra B. Elétrico. Letra C. Arrefecimento. Letra D. Inflamação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Arrefecimento. Arrefecimento significa resfriamento. Então, ele vai manter a temperatura do motor sempre em refrigeração. Sempre em arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 39. O extintor de incêndio é equipamento obrigatório. Letra A. Para todos os veículos automotores, exceto motocicletas. Letra B. Somente por ocasião do licenciamento do veículo. Letra C. Caminhão. Caminhão trator. Micro-ônibus. Veículos destinados a transporte de produtos inflamáveis e de coletivo de passageiros. Letra D. Apenas para veículos novos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Caminhão. Caminhão trator. Micro-ônibus. Veículos destinados a transporte de produtos inflamáveis e de coletivo de passageiros. Antes, era para todos os veículos. Exceto para motocicletas. Mas, com a nova lei, os veículos automotores menores, carros de passeio, não precisam mais do extintor de incêndio. Não é equipamento obrigatório. Mas, continua valendo para caminhão, caminhão, extrator, micro-ônibus. Os veículos destinados a transporte de produtos inflamáveis e de coletivos de passageiros. Se for coletivo de passageiros, tem que ter o extintor de incêndio como equipamento obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 40. Fazem parte da embreagem. Letra A. Platô, disco de fricção e rolamento da embreagem. Letra B. Junta, homocinética e pivus. Letras de pedal e câmbio. Letra D. Molas e amortecedores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Platô, disco de fricção e rolamento de embreagem. Veja que está falando sobre a embreagem. E estes elementos aqui fazem parte da embreagem. Já estas outras aqui não fazem parte da embreagem. letra D.